Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar E cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência eu vou chorar E cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de doença A espera de viver A lá ter Por toda minha vida A eterna desventura de doença A eterna desventura de doença Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de doença A eterna desventura de doença Por toda minha vida A eterna desventura de doença Tem fronteira Principalmente A música do coração Sim, graças Graças, graças, graças Beijos A eterna desventura de doença Obrigado.